Já de volta com o seu estilo de vida, obrigado a você pela companhia, pela audiência aqui no canal, que é a sua cara e a sua voz. Obrigado a você do interior do estado do Amazonas, dos estados da região norte e você também internauta que acessou amazonsat.com.br e está ligado aqui no AmazonSat via internet no Brasil e no mundo. Cólicas, retenção de líquido, dor de cabeça, eu não preciso falar muito mais do que isso porque nós mulheres já sabemos qual é o assunto. É a TPM, a tensão pré-mestrual tão temida pelos homens também, que afetam as mulheres mensalmente, que trazem alguns prejuízos para o dia a dia. Elas ficam impossibilitadas algumas de realizar simples atividades do nosso cotidiano. Mas será que a alimentação pode influenciar nessa questão da TPM? Se você quer saber, então, fique por dentro. E para falar sobre esse assunto, nos dar dicas sobre alimentos que vão beneficiar os sintomas da TPM, que também alguns que devem ser evitados, nós convidamos a nutricionista Jordana Bague, que já está aqui ao meu lado. Jordana, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Jordana, algumas mulheres, um dos sintomas durante a TPM, que é muito comum, é a questão do apetite. Tem muita vontade de comer e alguns alimentos podem vir a prejudicar, prejudicar, na verdade, piorar os sintomas da TPM. Por que isso acontece? Quando a mulher entra na fase pré-menstrual, na fase da TPM, ela muda todos os hormônios do corpo para que aconteça a menstruação. Com isso, o corpo tem que se adaptar. E ele precisa de mais energia, até porque você está sangrando. Tem mulheres que sangram por 12 dias. Então, você perde energia. O corpo, a forma que ele tem de te pedir nutriente, te pedir energia, é fome. Então, ele te dá vontade de comer. E você, ele não pode te dizer assim, eu quero cálcio, eu quero peridoxina. Não, ele te dá comida. Então, você vai querer comer. A ideia é que você coma alimentos que te dê saciedade nesse período e que te dê os nutrientes que você está precisando para a manutenção do útero naquele momento, inclusive também da parte neurológica. Entendi. E, na verdade, quando a gente ouve falar em TPM, alguns homens, isso é até motivo de piada, dá um chocolate para a mulher que ela vai relaxar, que ela vai ficar feliz. O que o chocolate tem a ver com a TPM, com alívio de alguns sintomas? Só um tópico, dizem que o homem tem SHI, que é síndrome do homem irritado, 3 dias no mês, hein? Interessante, então não é só a mulher que só fica com isso. Então, tem aquele homem que está muito irritado, de uma hora ele está de um jeito, e isso é SHI, hein? A TPM do homem. O chocolate realmente funciona com as mulheres, mas eles que sejam mais de 50% cacau. Se você der menos de 50% cacau, ele tem mais gordura e açúcar simples. Então vai piorar o sintoma da TPM, é a mulher capaz de matar o homem em vez de ajudar. Então é melhor 50%, 60%, 70% de cacau. Bom, então a alimentação, já que nesse período da tensão pré-mestrual e também na menstruação, a mulher exige, o próprio organismo exige uma quantidade de alimentos especial, ela pode interferir positivamente na redução desses sintomas da TPM, de alguma forma? Pode. Lembrando que a TPM, a tensão pré-mestrual, ela é uma alteração, distúrbio de mais de 150 sintomas. Então, talvez você tenha algum sintoma que uma outra pessoa não tem e vice-versa. O Ministério da Saúde, ele aceita alguns desses. Então, irritabilidade, dor no seio, dor de cabeça, né? E muita cólica. Esses são alguns dos sintomas mais comuns. E o desejo por comer determinados alimentos. Aquele negócio de você almoça e depois do almoço, ai, queria, tô desejando comer aquela torta X de tal lugar. Isso pode ser uma prévia da tua TPM. Então, os sintomas podem ser evitados. Por quê? Alguns sintomas são quedas de alguns nutrientes, como magnésio, cálcio e piridoxina, que é a comumente chamada vitamina B6. Alguns alimentos têm esses nutrientes. Então, o ideal é que 10, 7 a 10 dias antes da menstruação, você ingira esse tipo de alimento. Muito bem. E falando aqui pela nossa região, e também alimentos que podem ser encontrados facilmente no supermercado, quais seriam eles que na época dessa nossa menstruação, e de preferência previamente a menstruação, podem estar incluídas na nossa alimentação ou na nossa dieta? Existem alimentos comuns. Na nossa região, direcionado, não nessa época, mas existem alguns alimentos que são muito bons. O buriti, mas em quantidade pequena. Geralmente, você vai tomar açaí, você toma um copo de 500 ml. Não é ideal. O ideal é que você fique entre 50 e 100 ml. Assim como o buriti também. Não acrescente tanto açúcar. E se for acrescentar açúcar, que seja o mascavo, que ele tem mais nutrientes do que o açúcar branco. Muito bem. E outro é tucumã, que não está na época também. Março é a época de tucumã. Então, ele é laranja. Então, nós temos que abrir mão, que lançar mão dos alimentos laranja, que tem o beta-caroteno, que tem a vitamina B6, o magnésio e o cálcio. Então, nós temos tucumã, buriti e os comuns, que são abóbora, abobrinha, hortaliças, principalmente as folhas verdes escuras. E aí, a gente lança a mão aqui na nossa região da couve, que é maravilhosa. Exatamente, um suquinho de couve. E é barato, um real na feira. É verdade. E o couve, você pode tirar o sumo do couve e fazer os quadradinhos de gelo. Então, você não tem, não tem tempo. Então, vai na feira, bate no liquidificador, faz os gelinhos, coloca no congelador e quando você for tomar o seu suco pela manhã, só faz colocar um quadradinho de couve. Muito bem. E aí, você já tem vitamina C e o magnésio que você precisa para a menstruação. Dez dias antes de tomar todo dia um copinho com esse gelinho, está ótimo. E voltando a falar na questão da ingestão de açúcar, que o chocolate, no caso, com mais 50% de cacau seria uma indicação, que outros alimentos que contêm esse açúcar mais saudável, para essa saciedade, na verdade, podem ser ingeridos, alimentos integrais podem ser incluídos? Sim, cereais integrais. O ideal, também, é que nesse período você coma bastante fruta. Então, aí você tem abundância. Qualquer tipo de fruta, o importante é que seja fruta. E em casca. Não dá para você comer maçã sem casca. Tem que comer com casca, a pera com casca. Banana, não. Mas coma bastante banana. Banana contém bastante magnésio. E o magnésio é ótimo para combater a tensão premestrual. O ruim é que, quando você ingere bastante magnésio e ingere cálcio, eles brigam para entrar no teu corpo. Então, eles têm o mesmo sítio receptor. Eles entram no corpo pelo mesmo local. Então, se você vai querer absorver o magnésio, o ideal é que, de manhã, você coma frutas. E, na hora do almoço, você coma salada. Bastante salada crua. Folhas verdes escuras, como eu falei. A vontade. Muito bem. Olha aí, gente. Como os alimentos, para uma série de coisas... Nossa, a saúde revoltada. A alimentação está incluindo tudo aí, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Você tem que tomar atenção. Tem que ter muito cuidado com isso. E, falando em alimentos que podem prejudicar, quais devem ser evitados nessa época aí, para não piorar ainda mais esses sintomas que já são terríveis? Para algumas mulheres, em alguns casos, até impossibilita de fazer atividade simples do dia a dia. É interessante que as mulheres que ficam impossibilitadas, geralmente, elas não fazem exercício físico nenhum. E o exercício físico é ideal nesse momento. Mesmo que seja 20 minutos, duas, três vezes por dia, faça esse exercício, uma caminhada com os amigos. E pesquisas informam a gente que se você se juntar com amigos, socializar, aumenta a quantidade de serotonina, que é o hormônio do prazer no teu corpo. Isso diminui a tensão pré-menstrual. Então, os alimentos que são ruins nesse período. Eu acho que as mulheres em casa já estão até decorados na cabeça delas. Então, doces, doces simples, bolo, chocolate. Todos os refinados, todos os brancos refinados. Pó branco não é bom em nenhum sentido, né? Então, trigo, que não seja integral. Açúcar branco, açúcar fino. Se você for ingerir, que seja o mascavo grosso. A falta do exercício físico aumenta demais. E, por fim, gordura. Toda gordura ruim. Qual é a gordura boa? Gordura boa é atum, salmão. Aí você me diz, na nossa região, atum, salmão? É até engraçado, né? Mas você pode ingerir o atum de lata sem problema. Assim como a nossa sardinha em lata. O problema é quando a pessoa coloca a farofa, né? Faz a farinha, aí o ovo frito, aí mexe tudo e come. Vira uma bomba calórica. Então, a sardinha é importante que você ingira, tá? Mas as gorduras boas também. Assim como o azeite de oliva extra virgem, prensado a frio. Falando em azeite, a gente tinha uma dúvida também, Jordana. Porque, na verdade, quando a gente vai ao supermercado, aquela fileira de azeite... Aí você pega o mais bonito, né? De todo tipo de acidez. Você pega aquela garrafa que tá mais bonita, que tem o bico dosador. Enfim, aproveitando que você falou que é uma coisa que... Que bom que as pessoas vêm utilizando cada vez mais. É verdade. Substituindo o óleo, que é tão prejudicial à saúde. Como é que a gente escolhe o azeite na hora da compra? Não é muito bem pelo preço, nem pela beleza da embalagem, viu? Não é mesmo. Vamos ver o que tem que levar entre os girassol. Porque se você for pela beleza da embalagem, você vai pegar o pior. Um detalhe só com relação ao azeite. O azeite não pode em alta temperatura. Então, se você vai refogar com óleo, que seja um soja, um girassol. Não azeite. Porque ele é transformado nesse momento em um óleo ruim. Em um óleo de baixa qualidade. Então, azeite é pra ser consumido frio. Em cima da salada, em cima da comida. Nunca em alta temperatura. O azeite que você escolher no supermercado tem que ser uma embalagem escura. Sempre escura. A acidez, ideal pro dia a dia, é 5%. Prensado a frio. Tem essas três características, pode comprar. Aí que você vai pro preço. Tá bom. Entre essas três características, você escolhe aí o que tiver mais de acordo com o seu bolso. A gente vai dar uma pausa no nosso bate-papo. No próximo bloco, a gente continua. Estamos falando sobre os alimentos que vão influenciar aí na melhora ou até mesmo na piora dos sintomas da TPM. As mulheres já estão acostumadas. Todos os meses sofrem com isso. Algumas mais, outras menos. Mas tenha certeza que os alimentos podem ser seus aliados nesse momento aí da sua vida. No próximo bloco, a gente continua com esse assunto. E eu espero por você. Até já. Tchau. 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 Tchau.